Música Oi meninas, mais um tutorial rapidinho no ar E hoje eu vou mostrar pra vocês como eu aplico base e corretivo sem usar os dedos e sem usar os pincéis Vou usar apenas essa esponjinha aqui Você quer aprender? Vem comigo! Existem várias marcas dessas esponjinhas no mercado E elas são a versão mais barata da original Beauty Blender Que é essa esponjinha super famosa em formato de gotinha Mas apesar de ser uma imitação, elas são fantásticas e fazem a mesma função Hoje eu vou usar essa da marca Beliz pra vocês verem Ela tem uma parte mais gordinha, que eu gosto de aplicar a base E a parte mais fininha, que é legal pra aplicar corretivo e alcançar todos os cantinhos Eu tenho outras duas da marca Klaes Volk, que também são ótimas Eu já tinha usado antes também outra da Beliz e eu vou usar essa nova com vocês Vem comigo! Você pode usar essas esponjinhas de duas formas Com ela seca mesmo, pra um acabamento mais pesado, mais concentrado do produto E pode usar ela molhada, que é a forma que eu sempre uso pra um acabamento mais natural Deixando os produtos mais leves, não tão concentrados É só colocar a esponjinha na água e ir apertando até ela absorver toda a água e dobrar de tamanho Sim, ela vai aumentar de tamanho por estar cheia de água, tá? Você espreme até tirar todo o excesso de água até ela estar pronta pra usar Olha a diferença de tamanho da esponja que eu molhei pra que tava seca Ela praticamente dobra de tamanho e fica bem mais macia, tá? Se você não molhar, ela vai ficar com uma textura mais durinha Como a minha pele tava bem ruizinha nesse dia Eu apliquei primeiro o corretivo concentrando nas manchinhas do meu rosto E venho com a parte mais fininha da esponja esfumando todo o corretivo Apenas dando batidinhas pra não tirar o produto do lugar E sim fazer ele pertencer à minha pele Você vai dando batidinhas até sentir que ficou tudo bem esfumado Agora eu venho com a base na esponjinha e aplico nas bochechas, na testa, no nariz e no queixo Dou uma leve espalhada na base e começo a esfumar com a esponja Dando batidinhas pelo rosto todo até cobrir tudo É incrível como o acabamento da base com essa esponjinha é natural Não fica aquele aspecto de maquiagem pesada, sabe? Então quem gosta de maquiagem bem carregada pode não gostar dessa esponjinha Mas eu gosto muito dela no dia a dia Eu sempre uso ela pra aplicar o meu protetor solar com cor e eu adoro o resultado Volto com o corretivo nas olheiras esfumando com a parte mais fininha da esponja E também nas manchinhas mais aparentes de acne que estavam na minha pele Que depois fui dando acabamento no rosto todo Essas esponjinhas custam por volta de 15 a 20 reais nas farmácias e nas perfumarias Eu acho que elas substituem super bem um pincel na hora de aplicar base e corretivo na maquiagem Apenas o acabamento vai ficar mais natural E você pode estar lavando as esponjinhas normalmente como você vai lavar os seus pincéis de maquiagem E esse é o resultado da aplicação da base e do corretivo com a esponjinha, meninas O acabamento fica super natural e perfeito pra make do dia a dia Por estar só usando produtos líquidos na esponjinha O legal é estar trocando de 6 em 6 meses pra não correr o risco de juntar e acumular bactérias nelas E esse foi mais um tutorial rapidinho, meninas Se você gostou desse vídeo, clica no gostei pra mim Se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos Até a próxima!